Eu tenho o orgulho de poder dizer que eu fiz parte desse momento histórico no município de Paço Lumiá. A Câmara de Paço Lumiá, a qual eu tenho orgulho de ter sido reconduzido a ser o presidente. Fui eleito presidente no primeiro bienio, fui eleito no segundo bienio, com a todos os vereadores, elegeram o vereador Alderigo presidente de novo, porque acreditaram no seu trabalho, acreditaram e confiaram no trabalho, na idoneidade do vereador Alderigo e reconduziram ele para o segundo bienio, a presidência da Câmara. Vereador Careca, Deus é testemunho dos momentos difíceis que nós passamos nesse momento. Eles colocavam o deputado Alderigo, carro de som, rodando na rua e dizendo, A prefeita não volta mais. O vereador Alderigo é isso, o vereador Careca é aquilo, mas nós estamos juntos e acreditamos até o fim na justiça e hoje a justiça foi feita. Prefeita, eu sou vítima disso. Desde o primeiro dia, a falsa imprensa, quero aqui fazer um comentário. A falsa imprensa, existe a falsa imprensa ainda, prefeita. A falsa imprensa não me chama de vereador Alderigo, não me chama de presidente Alderigo, me chama de vereador Caçado, mas a resposta foi dada no TRE. E eu tenho certeza, prefeita, que a justiça que foi feita hoje com a senhora calou a boca de todos eles.